Vamos precisar de 170 gramas de cogumelos, eu usei de lata, mas vocês podem usar frescos. 200 ml de molho bechamel, 380 gramas de tomate em pedaços, 1 cebola grande picada, 400 gramas de massa cozida, podem utilizar qualquer massa ao vosso gosto, 2 dentes de alho grandes picados, 600 gramas de carne de frango cortada em pedaços bem pequenos, 2 colheres de sopa de salsa fresca picada grosseiramente, 150 gramas de queijo ralado, azeite quando baste, cebolinha enquanto basta, molho de tabasco a gosto, e sal e pimenta preta. Num tacho de fundo antiaderente, coloque um pouco de azeite. Deixe aquecer e salteie uns minutos o frango. Junte a cebola, os alhos e mexa. Adicione os cogumelos. Condimente com sal e pimenta preta a gosto. Misture bem. Junte o tomate, mexa e deixe ferver. Tabe e deixe cozinhar em lume baixo uns 8 minutos. Retire do lume e junte a salsa misturando. Junte molho de tabasco a gosto. Coloque o estufado da carne num recipiente de ir ao forno. Junte a massa cozida e envolva tudo muito bem. Regue com o molho bechamel. Polvilhe com o queijo ralado e cebolinho a gosto. Leve ao forno pré-aquecido. Coloque o queijo de 190 graus até gratinar o queijo. Retire do forno e deixe arrefecer um pouco antes de servir. E as de bataltele e deixe arrefecer um pouco antes de servir. Transcrição e Legendas Pedro Negri